Agora nós vamos comprar calçados a bom preço, qualidade e fácil de pagar. É, bem aqui no centro de Apucarana tem a Cera Lê. E lá na Cera Lê tem o Jonathan, que sempre procura trazer coisas boas. Gente, olha que produtos maravilhosos aqui. E o Jonathan vai falar com a gente. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Alciso? Muito boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Hoje eu trouxe bastante opções de bota aqui pra vocês. Trouxe uma exclusiva que eu vou estar explicando pra vocês sobre a promoção que ela vai sair, tá? Assim, a promoção de bota continua essa semana na Cera Lê Calçados. Vai ter essa semana inteira bastante produtos de bota, coturnos. A gente sempre vai estar trazendo, inovando pra vocês, trazendo uma promoção nova com preço bem legal e um produto de qualidade, tá? Hoje eu trouxe aqui linha ortopédica, linha de couro, bastante modelo. Eu trouxe essa Picadilly aqui, ó, uma linha ortopédica. Quem conhece sabe, já usou a marca, sabe da qualidade, dos benefícios que tem essa botinha aqui da Picadilly, essa daqui. Então assim, modelo ortopédico muito barato, tá? Trouxe essa daqui da Picadilly e trouxe essa daqui da Comfort Flex, que também é uma linha ortopédica, vende bastante na loja, tá? Os dois modelos já tem o zíper, tá, pessoal? Modelo bem mais fácil e prático de colocar, tá? Essas duas botinhas aqui você vai pagar apenas R$149,90. E cada uma das duas, se você quiser levar a preta R$149,90. Ou a marrom também, mas tem outros modelos lá, outras marcas também na promoção, tá? Nesse valor de R$149,90. Essas aqui são o ouro lá da loja, a gente chama por quê? São produtos 100% couro, quanto essas duas botinhas aqui da Boteiro, ou quanto esse coturno da pegada aqui, ó, 100% couro, você vai pagar apenas R$199,90. É isso mesmo. Quanto essa daqui da Boteiro, olha que botinha legal, ó, bem bacana, 100% couro, ela já vem com zíperzinho aqui pra ficar mais facilitada na área de pôr. Tem esse outro modelo no caramelo com uma marca muito bacana também por ser da Boteiro, 100% couro, que nem eu sempre falo. Qualidade melhor, durabilidade maior também, tá? E trouxe esse coturninho da pegada aqui, ó, bem bacana também. Esse que já vem forradinho por dentro, tem um saltinho bem legal esse coturninho aqui, também é 100% couro, então você vai pagar apenas R$199,90 em qualquer um desses três aqui. E trouxe hoje também essa Texana, mulherada que gosta de bota caltra, Texana bico quadrado, bem bacana também, 100% couro. Pessoal, uma bota exclusiva lá da Serenalê Calçados, que custava R$600,00, se eu não me engano, o valor dela era um pouquinho mais ainda, tá na promoção por R$349,00. Olha a qualidade dessa bota, uma bota bem bacana, super qualidade mesmo, tá? 100% couro essa promoção que você encontra só na Serenalê Calçados, e é claro, a maior facilidade de pagamento que você pode fazer em 12 vezes nos cartões, 10 vezes no crediário próprio, check-in-press só pra 240 dias. Então, não perca tempo e corra para Serenalê Calçados de Apucarana. Serenalê de Apucarana, sempre preocupada em qualidade, gente, mas é muita qualidade, tá? É muito legal, pode ir na loja, vai ter muita qualidade lá, facilidade no pagamento, aquela picadilha lá, é ortopédica? Essa é ortopédica, é ortopédica, ela é muito flexível, né? Bem bacana, material de primeira qualidade, essa Texana aqui tá bonita, hein? Ela é feminina? Feminina, essa daí é feminina. Feminina, né? Geralmente não entra na promoção, você tem que ser assim quando entra a Bordas, só que dessa vez nós resolvemos fazer a promoção aí. Que legal, é muita qualidade e pra você comprar com facilidade, tá? Não é assim não, você chega lá, não, esse aqui tá bom, mas é à vista. Paga tudo com facilidade, né? Exatamente. Tudo com muita facilidade, você ainda pode fazer aquele cartão sempre na Serenalê, já sai de lá, né? Pode comprar até em outros, alguns outros comércios que aceitam o cartão também, eles fazem na hora lá pra você. E já facilita pra você ir adquirindo e planejando tudo com tranquilidade, porque é tanta facilidade no pagamento, que não pesa no seu orçamento. E você da região, eles ainda colaboram com combustível, passagem do ônibus, é bom demais. A Serenalê facilita ao máximo pra você não ter desculpa pra comprar um calçado de qualidade pra você e sua família, tá joia? Então, por isso que é fácil de pagar. Assim, você calça todo mundo aí e paga com tranquilidade. Serenalê, Dê? Apucarana. Apucarana, Avenida Curitiba, 1040, ao lado ali da Antigo Cabeja. É meia quadra da Praça do Redondo, uma quadra e meia da Praça Rui Barbosa, ali da Catedral. Não tem erro nenhum, é referência já na cidade, tá bom? Serenalê, Apucarana. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Cezor. Deixa eu passar por lá. Valeu.